Sextou, rapaziada! Sextou, sexta-feira aqui na Identidade Corintiana. Bom dia pra vocês nesse mais um Universo Fiel aqui. Sexta-feira, hein? Sexta-feira, então, vamos atualizar aí como foi essa semana do Corinthians, como foi o aquecimento aberto pra imprensa ontem, também a vitória das brabas. Vamos falar aqui também sobre o jogo, né, entre Corinthians e Santos, hoje lá na Vila Belmiro, Santos que tá dando uma polêmica nas redes sociais, dividindo opiniões da fiel torcida, inclusive, com aquele jogo que vai acontecer na Neokímica Arena. Vamos também falar sobre uma matéria aí que o Daniel fez sobre o Gabriel Moscardo. O Gabriel Moscardo aí tá numa lista muito importante do futebol mundial, tá? Nós vamos falar sobre isso também. Então, antes de eu dar bom dia pros meus amigos aqui na live, eu vou colocar a nossa vinheta do Universo Fiel. Bom dia! Bom dia, Eric, bom dia, Dan, bom dia, Chete, bom dia a todo mundo e tá acompanhando a gente nessa sexta-feira de manhã, em clima de sextou, eu estou morrendo de som, dá pra ver pela minha cara, tá todo mundo aqui provavelmente do mesmo jeito, mas estamos aqui pra falar muito de Corinthians. Bom dia, Dan! Bom dia, Rafa, bom dia, Eric, bom dia, fiel torcida que vai chegando. Estamos, sim, todos do mesmo jeito. Pô, friozinho ainda na sexta-feira, hein? Deixa o Paz chegar no fim de semana o frio, mas bora falar de Corinthians e se animar porque o quê? É sexta-feira, né, gente? Sexta-feira, vocês já sabem, cada um vai fazer as suas devidas, devidos rolês, mas antes de tudo, bora falar de Corinthians. Com certeza, sempre, 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 sempre do Corinthians. Então, deixa eu já dar o bom dia pra rapaziada aqui no chat. Primeiro, obviamente, falar do nosso patrocinador parceiro Esportiva Bet. Então, você que já tá colando aí na live, ó, esse link pertinho do Daniel ali, esse QR Code, desculpa, você pode escanear ele, que você vai sair lá no site da Esportiva Bet. O que você vai fazer lá? Você vai fazer seu cadastro, se você for maior de 18 anos, e você vai poder fazer apostas no Corinthians. Tem as brabas, que, pelo amor de Deus, apostar nas brabas, eu acho que você nem ganha dinheiro, porque as odds são baixas, porque a gente sabe que elas vão ganhar. Mas dá pra você apostar no masculino, dá pra você apostar no sub-20, inclusive hoje tem sub-20, tem Sul-Americana começando aí, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, então faz o seu cadastro e a sua aposta na Esportiva Bet. Porque lá, rapaziada, eles jogam junto, e a fiel torcida sabe como que é jogar junto. E jogar junto é mais emoção lá na Esportiva Bet. Fechou, rapaziada? Então, vou colocar aqui o comentário também do Rogerinho, que foi o primeiro hoje, hein? Hoje o Rogerinho foi o primeiro. Ele colocou esse comentário, 3h35 da manhã. O Rogerinho é um monstro, hein? O bichão não dorme mais. Inimigo do sono. Então tem esse link aí pra vocês também, caso vocês não escanearem esse QR Code, e tá o link aí da Esportiva Bet pra vocês. Fechou? Já vão deixando o like aí pra nós, hein? Vamos aumentar essa live de sexta-feira aí. Um bom dia aí pro Alessandro, que mandou um bom dia pessoal. Fiquei fora a tarde inteira ontem. Teve tentativa de levar os nossos técnicos. Sério? Eita. Informação aí, se eu não me engano, do Neto, né, Daniel? Sobre uma possível saída do Antônio Oliveira. Mas, enfim. Não sei se é verdade. Não apurei nada. Mas, que bom que, pelo menos, deu ruim, né? O que vocês acham sobre isso, Rafinha e Daniel aí, mano? Tipo, Antônio Oliveira no galo, mano. As ideias, velho. Não, o Neto também fala umas coisas, né, gente? Vamos combinar. É claro que, talvez, toda informação, a gente diz toda informação, talvez tenha um fundo de verdade, mas vai saber o quanto é verdade, né? O quanto o galo realmente procurou o Antônio Oliveira ainda mais. Mas eu acho pouco provável, sabia? Pela situação. Ele tá numa fase muito boa no Corinthians. Acabou de chegar. Eu não vejo sentido do galo ter procurado o Antônio por causa disso. Mas, toda informação é uma informação e, provavelmente, tem um fundo de verdade. A EDC não chegou a apurar a veracidade desse fato, dessa fala do Neto, mas, quem sabe? É, o Neto, ele que na quarta-feira, né? Tô perdido com os dias. Foi quarta que ele afirmou o Gabigol? Terça. Terça. Terça ele afirmou, quarta ele falou que não viria mais. E ontem ele dá uma dessa. E, acho que, pô, sem sentido. O Antônio, ele foi até pra Portugal na folga, né? Que o Corinthians teve os três dias. E aí, ele até falou sobre o momento dele e tudo mais. Então, pô, acho que pra sair do Corinthians agora, teria que ser uma proposta pica que o Luiz Castro recebeu. Ou o Real Madrid, o Liverpool, lá, ó, você vai ser o substituto do Klopp. Mas, tem que me empacar agora. Só isso, porque não faria sentido algum o Antônio sair do Corinthians agora. Nem a questão do Corinthians mandar embora, nem do Antônio ter o desejo de sair. Pois é, Dan. Pois é, mano. Também não concordo. Acho que nada a ver. Valentim mandou aquele like dado. Bom dia, Rafa, Eric e Daniel. Saudações, Família e DC. Tamo junto. E vai brabas. Boa, Valentim. Vai brabas e vai Corinthians, mano. Paulo Sérgio. Bom dia, Família e DC. Acho que ele quis dizer as brabas, não as brancas. Jogam demais. Tamo junto. Vai Corinthians. A cara do Daniel foi a mais. Meu like está... Meu like está dado. Bom dia, Família e DC. Bom dia, Diegão. Tamo junto. Não conheço esse time, hein? Mangaló FC. Bom dia, IDC. Bora de like. Cê estou com chuva. Mano, pode crer, nem perguntei pra vocês. Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo em Guarulhos. Tá chovendo. E tá um triozinho chatinho também. A Rafa mora na Paulista. Você mora aonde, Dan? São... Grande Osasco. Ah, é Osasco que cê mora, pô. A terra do cachorro quente. Monstro. Exato. Então tá chovendo em São Paulo hoje, hein, Família? Olha quem tá aqui, ó. Alan Lima dos Anjos. Eu conheci esse cara lá no Parque São Jorge ontem. Gente boaça. Gente boaça. Um abraço aí pro Alan. Falou, bom dia, DC. Agora só falta conhecer o mestre Daniel. Verdade, que ele comentou que foi na IDC, aí conheceu a Rafa. Inclusive até falou que a Rafa fez amizade com a esposa dele. Alan é muito gente boa. Um salve aí pro Alan. Só falta você ainda conhecer o homem. Em Itaquera, pô. Que dia tem jogo em Itaquera? Vai demorar aí. É, só Nacional do Paraguai, se eu não me engano, no dia 9 agora. É dia 9 então, Alan. Vou tá lá meio dia. Vambora, filho. Vambora. Deixa o jogo é sete e pouca. A gente abre a arena, ó. Que horas é o jogo treino hoje contra o Santos? Muita gente quer saber, hein? É na parte da tarde, né, Dan? Olha, é na parte da tarde. Nenhum, pelo menos, nem o Alexandre Galo confirmou naquela entrevista que ele deu. Mas alguns dizem em três horas. Não temos total a certeza, mas alguns dizem em três horas. Exatamente. Exatamente. O Matheus falou aqui, ó. O Neto é mentiroso. Meu Deus do céu. Marcelo Colaneri, meu eterno parceiro dos 45 minutos aqui. Esse cara é monstro, tá? Mandou. Bom dia, trio. Acho que temos que ser mais inteligentes pra filtrar as infos. Neto, nessa semana, trouxe que o Corinthians tava trazendo o Gabigol e ontem falou do Toninho. Ele quer audiência e... José C. Pois é. Pois é, mano. Isso é um fato. Eu tô com a sensação, cara, que o Neto tá sem assunto, mano. Com todo o respeito ao grandioso craque Neto. Mas ele tá sem assunto, mano. Ô, craque. Ô, craque. Você batia a falta melhor, hein, mano? Suas faltas eram bem melhores, velho. Enfim. Bom dia aí, Marcelão. Ó, e o Tonhão falou, hein? Piel, minha senhora não está bem ultimamente, mas eu vou ficar. Vou ficar. Estão fã. Estão fã. Ô, meu amigo, sabe quanto que eu tenho na conta, meu amigo? Sabe quanto que eu tenho na conta do banco, meu amigo? Newton Piel. Newton Piel. Bom dia, DC. Falar de Corinthians. Quais as novas? Valeu, galera. Dan, Rafa e Eric, vocês são feras. Tamo junto, irmão. Vai ter alguma televisão transmitindo o jogo de Corinthians e Londrina? Vamos falar sobre isso. Mexico? Mas provavelmente não, mano. O jogo treino normalmente não é aberto nem pra imprensa, torcida e nem transmissão. Mas esse parece que vai ter torcida, hein, Eric? Daqui a pouco a gente traz. Opa. Então vamos falar sobre isso. Bom dia, cambada de craque Neto que nunca foi craque. Que isso, pô. Bom dia, seus oriudos. As brabas não decepcionam nunca. Pode crer. Vã, não te vi lá na fazendinha ontem, hein, Vã? Você tá virando modinha, hein? Ontem ele mesmo desmentiu o Gabigol no Corinthians. Mano, é isso que eu falo, velho. Fica complicado também, né, Neto? Falta de assunto em lives e programas esportivos. É o problema de ficarmos sem jogar. Alguns fazem de tudo pra dar audiências e likes. Pois é, mano. É muito por isso. Eu acho que o Neto tá sem assunto, velho. Marcos Lopes. Bom dia, família Corinthians. Tamo junto. Bom dia, trio. A TV é aberta hoje em dia. Tem que vomitar qualquer notícia pra ter audiência. Lamentável vai Corinthians. Ó o Marcelão de novo aqui, ó. Ele criticou até o fato do Pedro Raul ter feito a harmonização facial. Meteu um... Você tem dois gols pelo Corinthians, meu irmão. Semana sem jogo é a loucura dos tendenciosos. Pacto, Marcelão. Pacto. Gosto da loucura do Neto no programa, mas de notícias tá fraco e craco e craque. Acho muito forte. E a Vã falou que chegou tarde, como sempre. Nossa, eu... Mano, eu... Ah, não. Eu conheci a Vã, eu acho que lá na Alvim. Ela mora ali pertinho. Conheci ela na 011. Mas teve um dia... Fala aí, Vã. Um Corinthians e Cruzeiro. Eu cheguei faltando, acho que uns 20 minutos pro jogo. E aí um monte de gente pra fora. Filas, 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 filas. Acho que teve problema com a segurança lá. Não sei o que foi esse dia. Ano passado esse jogo. Corinthians e Cruzeiro feminino. Nós entramos no jogo no segundo tempo, praticamente, mano. Foi loucura esse jogo. Antônio Oliveira. Que jogo foi ontem das brabas? E só... Só não foi mais por causa da goleira. Que, inclusive, se eu não me engano, é ex-Corinthians, tá? Se eu não me engano, aquela Tainé é ex-Corinthians. Vã, confirma isso pra mim, por favor. Acho que a Rafa também... Não sei se você sabe, Rafinha. A Tainé é aquela ex-Corinthians, né? Ex-Corinthians. Boa, boa. Então é isso. Ah, o Dan falou aqui. A Vã tava lá. Inclusive, eu vi o jogo junto com ela. Um abraço pra galera aí. E um bom dia também pro Wesley. Falo aqui da Alagoinha, Pernambuco. Vai dar pra assistir o jogo treino contra o Santos? E qual o horário? Rafa tá com sono. Mano, não sou a Rafa, tá? E, irmão, eu aqui tô só pela graça. Porque, olha... O bagulho tá louco, o bagulho tá louco. Eu conheci a Vã na época da escola. Quando a Vã... Bom dia, Marcelão. Bom dia, Marcelão. Bom dia, irmão. Ah, mano. Vamos falar aqui já das atualizações do Corinthians, velho? Marcelão me pegou desprevido. Ó, rapaziada. Seguinte. Não sei se vocês acompanharam ontem os 45 minutos. Eu e o Vigliotti estava lá no CT ontem. Então, conseguimos ver aí de pertinho o aquecimento do Corinthians. No período do treino da tarde ontem. E as atualizações foram as ausências do Romero. As ausências do... A ausência do Félix Torres aí nas suas seleções, né? Paraguai e Equador. O Palácios. E o Fausto Vera realizando treinos parciais. Igor Coronado treinando, inclusive Daniel e Rafa. O Igor Coronado... Sabe aqueles trote que eles dão? Tipo, de um campo pro outro, não. De metade de um campo pro outro. Eles fizeram muito isso. Tipo, aquela corrida, aquele corte seco, assim. De força. Velocidade. O Igor Coronado deu uns piques monstros, mano. Então, Igor Coronado aparentemente voltando aí. Se não estava 100%, eu não sei como ele conseguiu correr ontem. Porque estava correndo muito. Então, boa notícia aí pra Félix Torcida. O Igor Coronado correndo. Correndo bem. O Maicon ainda se recuperando internamente. Viu o Kaká. Mano, o Kaká é alto pra caramba. Ele tem praticamente o tamanho do Pedro Raul, mano. O Kaká é um zagueiro bem alto. Bem alto mesmo. E foi bem legal, assim. Poder acompanhar de pertinho. Você já foi no CT, Dan? Já, né? Como imprensa, não, cara. Como imprensa, não. Sempre fui como torcida ali. Quando era moleque, eu fui uma vez em 2009. Acredito que tinha uma foto. Eu, o Milton... O Milton, não. O... Esqueci o nome dele. Que era da Globo. Repórter. Que foi pra ESPN. Mauro Naves. Mauro Naves e o Dentinho. Maurinho? Eu, o Mauro Naves e o Dentinho tinha uma foto, mano. Eu perdi essa foto. Deve ter no Face. Eu vou procurar até o fim da live e manda aqui. Coisa mais aleatória da vida. Boa, mano. A Rafinha já foi. A Rafinha quase mora ali no CT, né, Rafinha? A Rafinha gosta de colar. Ah, pronto. O Rafinha... Rafinha, eu tinha ido só no CT da base. Que foi antes da copinha. A última preparação pra eles na copinha. E, mano, eu vou falar pra você. No dia que eu fui da base não tava tão calor. Mas o... Ontem tava quente, mano. Ali é loucura, hein? Cara, a cabeça até dói, mano. Não. A cabeça tá dói. Mas é bom demais. Tá louco. Teve umas duas semanas, né, que eu fui. Tava muito quente. E não tinha uma sombra pra ficar. Porque colocaram a gente tão longe que a gente precisava ficar no sol. Pra conseguir pegar qualquer coisa que eles fizessem. E colocaram a gente no campo. E eles tavam treinando dois campos depois. Então tava muito longe. Daí a gente ficou no sol. Mas tava muito quente. Mas, aparentemente, vai dar uma amenizada nesse calor aí. Bom, o verão acabou, né, rapaziada? O verão acabou. Qual é a estação que nós estamos? Outono? Primavera, né? Outono. Qual é a primeira? Eu acho que é outono. A gente não sabe de... Matemática vai saber de... Eu acho que é outono, gente. A primavera é depois do inverno, pô. É. O ano começa com o verão. O ano começa com o verão. Aí vai outono, inverno, primavera e volta pro verão. Meu Deus. Olha que fase. Nós discutindo as estações. Eu não sei, meu. Eu não sei. É 80%. Outono, pô. O chat falando aí. O chat falando é outono. Mas, enfim. As atualizações são essas, viu? O Dom Mauro falou inverno. Irmão, nunca. Eu queria ir, irmão. Nunca. Nunca. É outono, mas ganha até a ordem aí. Aí, ó. Essa é a ordem do ano. Tá bom? Verão, outono, inverno, primavera. Não, não, não. Aí, tá certo. Tá certo. Tá certo. Desculpa. Tá certo. Errei. Fui, Eric. Mas, ó. As atualizações foram essas que eu consegui observar lá juntamente com o Vigli. E, inclusive, teve uma outra também. Falamos em live isso. Assim que nós chegamos, nós vimos um ônibus do São Paulo. Um ônibus todo adesivado de São Paulo. Tudo, 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 tudo. Aí, eu já pensei assim, mano. Deve estar rolando alguma coisa com a base, né? Aí, nós já verificamos ali. E teve um jogo treino entre Corinthians e São Paulo, sub-13, ontem lá no CT da base. Então, a presença... E muitos integrantes, assim, do São Paulo. Tipo, rapaziada chegando de carro, toda trajada, assim, lá do São Paulo. Quase que eu falei, e aí, mano? Tá perdido, hein, truta? Vem, vem no mínimo de neutro, né? Mas, enfim. As atualizações ontem do CT foram essas. Vocês querem acrescentar alguma coisa sobre coronado e etc? O homem tá voltando, hein? Tá voltando e espero que volte muito bem. Porque pode ser um grande recurso pra gente. Exatamente. E outra, Dan? Se voltar, é titular fácil do lado do garro ou o Antônio vai ter que quebrar a cabeça ali? Pra mim, um é... Desculpa. Pra mim, um é reserva ou até titular. No meu time ideal, não tem os dois jogando juntos. E aí, eu coloco pra mim o Yuri, deslocado, com o Pedro Raul, o Romero, que foi pro banco de reservas, mas é o vice-artilheiro da equipe. No meu time, é muito difícil você montar um time pra coronada e garro jogarem juntos. Pensando não só sem a bola, vai sendo pra um funcionamento e, pô, você tem... Você sai um... Sai a gente bater até na madeira, que não vai acontecer. Tem o garro suspenso e o coronado tem uma leve lesão. Aí vai ter que usar o Matheus Araújo? Pô, sem condições, né? Então, pra mim, uma reserva do outro, pelo menos, até o Antônio conseguir achar um equilíbrio ali ideal pra equipe. Pode crer, pode crer. Eu acho que o Antônio Oliveira vai quebrar um pouco a cabeça aí, pra ver como que vai ser esse meio campo do Corinthians. Mas eu gosto. Eu gosto dessa dor de cabeça, porque é uma dor de cabeça muito boa. Fechou? Então, rapaziada, já que falamos um pouco dessas atualizações aí, quero falar um pouco também das vitórias das minas, né, mano? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. 4x1. E se não fosse a Tainá, ex-goleira do Corinthians aí, confirmamos aí, a Rafinha confirmou, o chat confirmou. Pelo amor de Deus, cara. Já era pra ser uns 10x1. No primeiro lance, o América Mineiro fez gol. Tipo assim, jogo começou. Primeiro lance ali, gol do América. 1x0. Aí eu já, eita, estranho, né? Estranho. Mas as minas foram lá, viraram, golearam, venceram bem. Foi maravilhoso, mano. Gol da Tarsiane, de cabeça. A Marisa fez gol. Mano, acho que é até fácil eu falar do futebol dessas meninas, né? É até fácil falar do futebol dessas meninas, porque cada dia que passa, elas surpreendem cada vez mais, mano. Surpreendem cada vez mais com o futebol agressivo. Sabe o que foi engraçado ontem, Rafinha? Eu até falei na live, ontem que eu tava indo embora, eu entrei rapidinho na live com o Poggioli pra falar como que foi o jogo e etc. E eu falei assim pra ele. Cara, a sensação de arquibancada assistindo o jogo das minas é que a gente sabe que ela vai fazer os gols nas jogadinhas de escanteio, nas jogadinhas de falta. Por exemplo, tem o gol da Tarsiane, é um gol muito de jogada manjada, sabe? Dela se antecipar. Tem muita jogada também de casquinha pra trás. Mano, é jogada que assim, no masculino, por exemplo, já é jogada velha. Jogada velha. E no feminino, as meninas jogam o simples. Só que pras adversárias, é um bicho de sete cabeças, porque elas não pegam, mano. Elas não pegam as jogadas. É impressionante. É impressionante. O Robson falando aqui também que a Erika voltou a jogar, né? A Erika não jogava, Rafinha, acho que desde 2022, se eu não me engano. A Erika ficou um bom período aí parado. Voltou ontem, uma boa... Um bom reforço pro futebol feminino do Corinthians. Uma baita de uma zagueira. O Poggioli até falou, acho que 36 anos, que pro masculino já é considerado idoso. Enfim, as brabas estão voando, Rafinha. Sei que você não assistiu o jogo, porque ontem a Rafa estava estudando, tá? A Rafa está estudando. Mas... Falar dessas brabas é fácil demais, né, Rafinha? É muito fácil, porque o time já tá consolidado. O time já tá formado. Eu vejo um pouco as brabas. Eu entendo que a maioria das pessoas não acompanha muito o feminino. Então, eu vou trazer um exemplo aqui. É um exemplo até meio chato. Mas o Palmeiras, ele tá tão bem montado que qualquer um que você contratar e colocar pra jogar vai conseguir se dar bem. E no Corinthians feminino acontece basicamente a mesma coisa. Por quê? Porque a gente tem um time formado, um time muito bem organizado. Trocou de técnico, o time continua muito bem organizado. Entraram novas atletas, chegaram laterais, chegaram atacantes, chegaram meias. Saíram algumas atletas também, até importantes. Mas ainda assim a gente consegue suprir a falta delas. Porque o time tá tão bem organizado que qualquer pessoa que entre pra jogar consegue... Se localiza, entende? É como se já tivesse o mapinha pronto ali pra saber o que vai fazer. Então, é basicamente isso o que tem acontecido no Corinthians feminino. É um time que sai perdendo, mas você sabe que vai virar. Você sabe que o gol vai vir. É muita questão de tempo. O momento do gol acontecer. É só questão de tempo. Ele vai acontecer em algum momento, é inevitável. Então, é muito fácil falar das bravas. Que time? Que time a gente tem? A gente tá vendo a história sendo escrita. O que a gente fez nos últimos anos, daí ninguém pensa. Exatamente. Exatamente. Estamos fazendo história, tá, Daniel? Futebol feminino é referência. Talvez a gente vai saber o que esse time do Corinthians feminino significou. Pô, a gente pretende e a tendência é que ganhe mais títulos daqui a uns 20 anos. Quando outras equipes chegarem no cenário, a gente vai ver. Pô, e a gente já sabe que é muito grande o que o Corinthians tá fazendo. E não só se falando em cenário nacional. De representatividade também pra equipes. Você tem ideia que o Corinthians é maior que diversas equipes de nível A do futebol europeu, no futebol feminino? A gente é maior. A gente tem mais nível técnico, a gente tem mais qualidade. E a Rafa destacou muito bem. Hoje a gente tá passando por uma reformulação. Saíram muitas jogadoras. A chegada da Iaia, da Letícia. A mudança na comissão técnica. E tudo vai fluindo. Então, mostra que não é um trabalho que foi pensado agora. Mostra, pô, a gente tem o luxo de, no banco de reservas, às vezes não sair Portilho, não sair a Vick. A Tamires, a última temporada, a Tamires jogou muito mais jogos importantes do que a campanha inteira, sabe? É quando o Piscela joga de lateral, quando o Piscela joga de ponta. A gente tem a Jennifer no banco, que pra mim é uma das melhores atacantes. A Jennifer seria atacante titular em qualquer time. Só não é no Corinthians, às vezes, por conta que tem outras opções. Então, é isso. Como eu falei, talvez a gente tenha a história do que esse time feminino tá fazendo em anos. Que anos. Ano passado, eu tive muito, nos últimos dois anos, 22 e 23, eu tive muito privilégio de acompanhar o futebol feminino. O Paulistão e o Campeonato Brasileiro, além da Leite Cup, tive o privilégio de trabalhar em muitas competições. Então, eu vi como o Corinthians parece um esporte diferente. O Corinthians, ele evolui com muita facilidade, joga com muita facilidade, comparado aos outros times. E a tendência é só se manter assim. Eu falei com o Wigley na live de quarta-feira. Hoje é sexta, isso. Que, pô, é muito fácil. E a gente chega, a gente tem um potencial de chegar lá na Alemanha e de trazer a Letícia pro Brasil. Com facilidade. E, às vezes, não é nem a questão totalmente financeira. É o projeto de trabalhar. Ela tá jogando no Bar Leverkusen e no Frankfurt, antes de vir ao Brasil. Pô, uma vida na Alemanha, não tem um salário ruim. Mas a visibilidade da seleção brasileira, de Copa do Mundo, é totalmente diferente no Corinthians. Eu acho que essa questão de... Se você tá no top do cenário, top seu Corinthians, as jogadoras não pensam em outra. E a questão de, pô, a gente tem que fazer por mais sempre. Somos referências. E é só mostrar no passado, né? Quando parecia que... Será que esse ano vai acabar, mano? Será que esse ano a gente não vai ganhar nada? Às vezes, elas falavam que elas se fecharam e... E, vamos jogar bola? Do nada. E resolveram ganhar tudo de novo. Então, é muito top, top, top futebol feminino do Corinthians. Você é louco. Outro nível, tá, rapaziada? Outro nível. O Cigarro falou aqui, ó. Tem que ter o Mundial Feminino. Quero que o Coringão enfrente o Barça. É por aí, mano. Tá maluco. Jennifer é top. Joga muito. Mano, é Jennifer e mais 10, tá? Você é louco. Jennifer... Sem palavras pra Jennifer, mano. Jennifer, você tem meu coração, tá? Você tem meu coração. Ellen Lima, nada como um trio desse pra iluminar essa manhã chuvosa aqui por São Paulo. Bom dia, Ellen. Bom dia. Ô, Ellen, vamos pra Argentina. Vamos pra Argentina. Vamos pro Paraguai, Ellen. Vamos aí. Vamos aí. Vamos. 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 Ô, Ellen. Ó, pra quem não conhece a Ellen, a Ellen tá fazendo alguns vídeos pra identidade corintiana no nosso Kawaii, no nosso TikTok, no nosso Instagram também. Às vezes até aparece no short do YouTube ali também. Então, vão seguir a Ellen também lá no Instagram, viu? Inclusive, tem vídeo da Ellen hoje, sexta-feira. Verdade, hoje tem vídeo da Ellen. Depois eu vou chamar a Ellen aí, que ela vai escolher um tema top pra falar pra vocês aí nessa sexta-feira maravilhosa e chuvosa na capital paulista. Ganhamos muito com o retorno da Érica. Tenho receio da saída da Cris não ser resposta à altura e à medida prazo não termos reposição. Mas, por enquanto, ainda estamos bem. Concordo com a Rafa. Rafa estudiosa. Já é uma jornalista. Bom dia, Éric e Rafa e a todos do chat. Olha só, hein, Rafa. Te chamou de estudiosa. Que isso? Ah, não. Esse comentário aqui... Eu vou ter que bloquear, tá? A Milene é craque. Vai falar que a Jennifer é grossa? Aí você tá de sacanagem, irmão. A Jennifer é nove faixa, truta. Ô, mano, favela. Vou te buscar aí na favela, hein, irmão. Você para, tio. Você para. Mas, enfim. Vitória das Brabas. Dan, agora, irmão, passar a bola pra você aí. Vou dar aquele passe. Sabe aquele passe que você vai matar no peito, fazer o pivô e só fazer a rasteirinha pro ponta que tá vindo a milhão? Aquele açucarado. Aquele açucarado, truta. Aquele açucarado. É isso, então. É isso. Então, bora lá falar. Deixa eu te perguntar. Amistoso contra Londrina, o que que tá pegando, irmão? O que que tá pegando? Atualiza nós aí. Existe. Uma grande possibilidade. A informação vindo primeiro do Pedro Ramizho. Deixa eu dar um zoom aqui. Certamente vai precisar. Agora, deixa eu ver como tá na tela. Melhor. Tá bom pra vocês lerem aí? Tá de boa. Bora lá, então. Ontem, o Pedro Ramiro soltou uma informação de que o Corinthians tem grandes possibilidades de fazer um amistoso com Londrina no Paraná. Ou seja, um amistoso, não um jogo treino. O que que isso muda? O amistoso pode ter transmissão. O amistoso, ele terá provavelmente torcida na terra do café. E o jogo provavelmente será lá no estágio do café. A identidade corintiana apurou a informação, confirmou e tá tudo muito bem encaminhado. Mais informações serão divulgadas hoje sobre esse amistoso. Ou seja, talvez até antes do jogo contra o Santos, que acontece nessa sexta-feira. Mas ainda, sem local definido, porém muito encaminhado para ser no estágio do café, em Paraná, na próxima semana. E com o público. Ou seja, fiel torcida aí. Vamos? Para o amistoso contra o Londrina? Quem chega? Então, essa é a possibilidade aí. Muito bem encaminhado. O próprio Augusto Mello falou que o Corinthians pretendia fazer um amistoso no Paraná. A gente não sabia a equipe. E tem tudo aí encaminhado para ser contra o Londrina. Equipe de... Que revelou. Matheus França. Ou Matheus... Olha só. Olha só. Gosto, hein? Nem lembra a última vez que a gente enfrentou o Londrina, Dan. Vou buscar. Nem lembra a última vez. Mas e aí, Rafinha? Gosta desses amistosos aleatórios do Corinthians antes da bola começar a rolar de verdade? É necessário, né? É preciso. O Corinthians vai ficar um tempo sem jogar. A gente volta a jogar só no Sul-Americano no início de abril. Já estamos há um tempo sem jogar. E é muito importante a gente ter, fora os treinos, jogos treinos ou amistosos, né? Isso porque só com treino a gente não tem ritmo de jogo, né? Não tem tempo de bola. Então, é muito importante a gente fazer esse tipo de amistoso. Eu queria, confesso, talvez um amistoso na fazendinha para a gente encher. Um amistoso por aqui para a gente ir lá apoiar. Estou sentindo falta de apoiar o Corinthians, de torcer de pertinho. Então, eu queria um para cá. Mas que bom que amistosos estão sendo marcados. Isso é bom. Isso é bom. Bom também, né, Dan? Bom também para a gente começar a pegar ritmo com esse elenco corintiano. Tendo aí a volta de Palácios. Tendo aí a volta do Maicon. Com o Igor Coronado. Fechando o time aí redondo. Dá para entrosar essa rapaziada, né, Dan? Sim. E olha, é um reencontro com Londrina que não acontece desde 1978. Enfrentamos apenas uma vez o Londrina. Olha a escalação do Corinthians. Jairo, Zé Maria, Ademir, Gonçalves, Vladimir, Moisés, Maurício, Palinha, Basílio, Vaguinho, Geraldão e Romeu, Cambalhota. Perdemos por 0. Romero? Romero, Cambalhota. Romeu, Cambalhota. Aconteceu no estágio do café. Esse jogo fomos derrotados. Por uma década da terceira fase da Copa do Brasil. Em 1978 eu tinha menos 22, irmão. Tinha menos 22. Tinha menos bastante também, né? Que isso. Mano, em 2009 jogou contra o Londrina. 2019? Eu acho que foi um amistoso, não foi? Porque eu vi pelo gol, velho. Ó, o Leonardo Regis eu sei que é lá do Paraná. Ô, Leonardo, a gente jogou contra o Londrina em 2019, irmão? Não lembro disso, não. Eu lembro que em 2019... Teve uma época que a gente fez alguns amistosos. Então, contra Grêmio, Cruzeiro e Santos. Eu lembro desses três. Grêmio, Cruzeiro e Santos. Londrina eu não lembro, não. Não, e até pra, tipo... Eu vou pesquisar aqui, pode deixar. Até pra falar, um amistoso ele é diferente. É, foi amistoso também. Isso aqui é só... Eu falei só partidas oficiais. Quem comentou ali? O Caio. O Caio, o Caio. Pesquisa aí, pesquisei então, pô. E perdemos pro Londrina naquela ocasião. Ah, do Caio, o Caio, a galera falou... Mas amistoso. Amistoso, amistoso. Em 2019, por 2x1 a gente perdeu esse amistoso, inclusive. Então, vou trazer o contexto aqui de novo. Eu falei de jogos oficiais. A gente viu então o Londrina apenas uma vez. Amistoso... Porque 10 anos, ninguém vai lembrar desse amistoso pro Londrina, gente. Então, foi isso que eu falei partidas oficiais. Amistoso é um padrão totalmente diferente do que vai ser hoje. Hoje, o Alexandre Galo divulgou, né? Em umas aspas, para o Portal do Santos. É que as comissões técnicas e as diretorias fizeram um acordo de rodar todos os times. É todo o elenco. Ou seja, são quatro tempos de 30 minutos. Em um tempo, vai jogar o Cássio. Em um tempo, deve jogar o Carlos Miguel. Em um tempo, o Donnelli. Em outro tempo, o Felipe Longo. Enfim, é um padrão que, pô... Você vai ter meia hora ali para usar o que você tem de melhor. A gente não sabe como o Antônio vai fazer. Se vai mesclar. Se vai testar esquemas táticos. Mas é muito diferente por conta que você vai ter limitado. O que será o melhor. E Corinthians e Santos combinaram de fazer isso, viu? Então, a gente não sabe. Sempre é divulgado. Sempre vaza, né? Essas histórias assim. E sobre o amistoso, não. O amistoso, geralmente, se quiser, você troca o time no intervalo. Mas é totalmente diferente com torcida. O amistoso é um jogo... É um jogo. O treino é um jogo-treino. Então, tem muita diferença do que vai ser hoje. Hoje vai ser muito mais um treino contra um adversário de alto nível. Com você usando variações alternativas do Antônio. E o jogo contra o Londrina será um amistoso mesmo. De 90 minutos ali. Uma partida não oficial. Boa. E o pessoal está falando aqui que foi no estádio do Maringá. Ah, no Willi Davis. Foi o mesmo do Cianorte, então, agora, né? Sim. O Corinthians jogou contra o Cianorte agora. Ah, pode crer. Boa. E... Ô, Dan. Vamos fazer ao vivo aqui mesmo. Queria ver se eu conheço algum jogador que joga no Londrina hoje. Quiser dar um Google aí, a gente procura junto aí. Coloca, sei lá, elenco Maringá 2024. Será que tem algum rosto conhecido lá, mano? Vamos lá. Ó, ano passado eu cobrei a Série B. O Londrina estava lá. E saíram muitos nomes. Está aparecendo aí na tela? Tá. Só dá aquele zoom monstro aqui, ó. Vamos ver. Está melhor aí? Boa, boa. Rafinha, você que trabalhou com assessoria. Vamos ver se conhece alguém daí, hein? Vamos lá. Gabriel. Gabriel Félix. Gabriel Félix. Não conheço. O Neneka, ele foi cogitado no passado para ir para o futebol europeu. E aí travou as negociações e ele ficou no Londrina. Pô, sistema defensivo vocês vão conhecer, certeza. Ó, Vinícius Silva. Ah, Frazan. Esse Frazan é conhecido, né? Frazan era do oito ano. O próprio Luiz Felipe também surgiu como uma grande... O Igor França chegou ao Londrina na temporada passada também, lateral. Tem até um nigeriano. Samuel Oti tinha, né? Deixou a equipe. O Meios Campistas. O australiano. Austrália e Nova Zelândia isso aqui. Eu acho que é Austrália. Eu acho, não tenho certeza. O nosso querido Daniel Ricardo, que tem, inclusive, esse fim de semana, hein? Tem até o australiano Dylan Ruiz Dias, Jean Ricardo, Pedro Cacho. Esse Pedro Cacho aqui, eu acho que já jogou em algum time, hein? Riquelme. Martan, que era do oito ano. Esse Riquelme não é o do Cuiabá, não, né? Acho que não, vamos ver agora. Riquelme puxar para a pivara dele. Não, né, Rafinha? Não, não. Esse Rafael Longuine aí, o 10, é famosinho também. Era do CRB, pô. CRB, rodou por... Jogou no Santos, Rafael Longuine. É, esse cara aí é... Pedro Cacho. Famosinho, mano. No ataque. Nossa, gelei, viu? Ah, Jô, pronto. O mais famoso dele. Simplesmente Jô aos seus 25 anos, tá? Ó, mas o Peu, o Everton Moraes... Não, o Peu eu tenho certeza. É, que tá no time já desde a temporada passada. O Everton Moraes, ele tava jogando a série B, eu só não lembro qual time. E o Cirilo, que era do elenco, e saiu. Ó, a formação titular deles vem sendo essa daqui, ó. Gabriel Félix, uma linha de três zagueiros. Thiago Enix, Luiz Felipe e Darlan. Martan, Pedro Cacho, Riquelme Longuine. É o ataque, Henrique, Carlson e o Peu. Vamos ver o... A temporada deles, ó, 13 jogos, 4 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, fez 18 gols e sofreu 20. Rapaz, tá mal, Londrina, hein? Tá mal, você é louco. Ó, tomou seis da Teste Paranaense. 20 gols, mano. Nossa. Vamos ver aqui, ó. Pelo amor de Deus. Cadê? Cadê? Números estão ruins, né? Ó, tomou seis da Teste Paranaense. Ganhou da Teste Paranaense, viu? Fala deles. Foi o jogo que o Sónica aí, eu acho. Ganhou do Maringá. Ganhou do Azuriz. Sabe quem joga no Azuriz? Fabrício Oia, pô. Não dá pra esquecer. Ó, perdeu pro Cascavel. Time do Marcelo, né? Marcelo que é dono do time. É, não sabia não. Do Azuriz? Marcelo Lateral, aham. Caramba, eu não sabia, Rafinha. O Azuriz é dele. Não sabia, não. É dele. Ele é um dos grandes investidores e sócios do Azuriz. Tem alguns donos, mas ele é um dos principais. Isso é o menor. Empatado no Coritiba. É tipo, é como se fosse um time de empresário e ele é um dos donos. Exatamente. Que da hora, que da hora. Não sabia. Então teremos um Fabrício Oia jogando ao lado de Ganso, Daniel? Ao lado de Renato Augusto? Faz a ponte. Já pensou o Oia entrar no lugar do Renato Augusto? Tá, maluco? É, mas empataram com o Coritiba. Acho que um dos melhores resultados é vencer o Atlético Paranense, mas não valeu de nada. Porque venceram e tomaram seis na volta. Então esse é o elenco do nosso querido Londrina aí. Que deve ser confirmado como adversário do Esporte Clube Corinthians. Paulista, Eric. É isso, rapaziada. Então, clássico, hein? Já que perdemos o último jogo de 1x0, é o jogo da vida, rapaziada. Sangue no olho. Mas enfim, eu gosto disso. Já dei minha opinião aí, acho que o Corinthians precisa rodar. Só que assim, até vi o chat comentando aí. Acho que a régua tem que ser um pouco acima, viu? Ó, Rafinha, não sei se é loucura, não sei se você pensa assim. Mas eu vi um dos assuntos mais comentados do Twitter depois da fase de grupos dos estaduais. Foi tipo assim, mano, Corinthians tá fora. Fluminense tá fora. Botafogo tá fora. Vasco tá fora. O Jardim Leonor acabou de ser eliminado. Não dá pra fazer, tipo, sei lá, um mini amistoso entre essas equipes assim. Eu acho que a régua tinha que ser mais cima. Mais acima. Tipo assim, cara, o que vai agregar na vida do Corinthians um amistoso contra o Londrina? O que você pensa sobre isso, Rafinha? Eu acho que podia ter uma régua um pouquinho mais alta também. Tem muitos times que foram, caíram na primeira fase. Eu acredito que times cariocas não dê por causa de como tá rolando, de como é o campeonato carioca, né? Que é o Carioca e a Guanabara e tem a Taça Rio. Então, eu acho que eles vão continuar jogando muito provavelmente. E não daria pra fazer esses amistosos. Mas com outros times, com certeza daria. E agora é data FIFA, né? A gente está em data FIFA. Então, essas duas semanas, eu sei que alguns times terão folga, né? Tem vários jogadores viajando aí já na folga. Mas ainda assim, eu acho que tanto em data FIFA quanto depois que a gente voltar ao normal, dava pra marcar alguns amistosos um pouquinho mais... Mais... Um pouquinho maiores, assim, digamos assim. Uma regra um pouquinho mais alta mesmo pra gente ter competitividade real ali. Não que o Londrina não vá... Não vá ser nada. Mas eu acho que dá pra pegar times mais competitivos. Exato. Leonardo Regis, que acompanha esses times de perto, né? Porque ele é de lá. Ele falou, ó, Corinthians vai até Londrina e vai golear o Londrina. Porque eles estão péssimos. Capaz de perder pro sub-20 do Corinthians. O Anderson falou, podia voltar Rio-São Paulo. O Marcelo comentou aí, ó. Se fizesse um Rio-São Paulo com estes quatro clubes, daria mais audiência e renda que estaduais. Rio-São Paulo. Leonardo comentou novamente aí, ó. Bota um amistoso Corinthians e Jardim Leonor na hora da final do Paulista. A audiência é muito maior. Pô, nem me fala. Até porque a final do Paulista vai ser Bragantino e Novo Horizontino, mano. Não vai ter audiência, tá ligado? Não vai ter audiência. Enfim. Dan, o que você pensa aí? E a régua tá muito baixa pra essa preparação do Corinthians, irmão? Sei que você comentou um pouco sobre isso. Mas o que você pensa desses cariocas e paulistas? O próprio Antônio Oliveira falou sobre isso na partida pós São Bernardo. Que fez uma semana ontem. A grande questão é o Corinthians quer. Mas será que, às vezes, um time que tá em baixa, foi eliminado, tá afim de mostrar seu jogo assim? Sabe? E ele falou dessa grande dificuldade de arranjar adversários de alto nível. Adversários que vão manter a competitividade de Corinthians. Pra mim, o Londrina não vai manter a competitividade de Corinthians. Não mesmo. O que a gente destacou aqui. O treino contra o Santos hoje é um treino diferente. Um treino intenso. Um treino de mais pegada ali. Onde você vai aprofundar também o conhecimento sobre o seu elenco. Sabe? Ele pode colocar, por exemplo, o time B. Que ele acha, ó. Vou colocar hoje que vai ser só opções. Pra jogar contra o time A do Santos. Pra ver como eles vão se sair. Sabe? Não vale nada. E aí, o meu time A, eu vou testar uma formação diferente contra o terceiro time do Santos. Sabe? Então, a gente não sabe nem como o Antônio vai planejar isso. Então, se vai jogar contra o Londrina. Se deslocar até lá, é bom pra fiel torcida. Fiel Paraná. Então, isso é bem legal. Mas, vamos falar de nível técnico? Era melhor fazer uma missão contra o Osasco aqui da cidade. Ia ser mais perto e ia ser o mesmo nível. Por aí. Por aí. Mas agora, vamos falar de nível técnico? Amistoso. Entre Santos e Corinthians. Um jogo treino aí. Dan, Twitter do Marco Belo, mano. Acabou de sair o horário aí desse jogo treino. Se puder colocar aí na tela pra nós. Porque hoje tem clássico, hein, rapaziada? Hoje, simplesmente, tem Santos e Corinthians na Vila Belmiro. Um jogo treino aí que, de verdade, eu espero que o Corinthians vença o time de Fábio Carilli. E que possamos aí dar andamento nessa preparação do Corinthians aí. Então, ó. Tweet na tela aí pra vocês. Informação aí que o Marco Belo acaba de trazer. Que o jogo treino entre Corinthians e Santos hoje começa às 17 horas na Vila Belmiro. Não haverá imprensa, mas na Vila não há como esconder treino. Ou seja, em pouco tempo, as escalações pipocarão na sua timeline. Tweet agora aí do Marco Belo na tela pra vocês. Cinco horas da tarde. Saberemos, hein, Daniel e Rafa. Será que o Corinthians vai vencer Fábio Carilli? Não, tipo assim, não vale nada. Mas se perder, eu vou ficar tão puta. Não quero, não. Amistoso é pra ganhar, pô. Jogo treino é pra ganhar também. Exato. Até porque o último jogo, pelo amor de Deus, né? Tomamos o gol do João Schmidt, parça. De cabeça. Sem chance. Essa questão aí das escalações pipocadas... João Schmidt foi o cara que foi elogiado pelo Neymar, né? Nossa, assim, o Neymar nem sabia. Falou, o que é esse cara aí? Joga muito. Simplesmente João Schmidt, tá ligado? Então, se é divulgado a escalação, é divulgado o resultado. Ou seja, vai ter alguém, um olho ali nas grades da Vila Belmiro. Mas eu acho que a escalação é de menos, viu? Vou ser sincero com vocês aqui. Escalações serão de menos. Porque, pô, são quatro times, velho. Então, não sei se eles vão mudar esse acordo, mas, enfim, creio que não. Então, é uma coisa que vai acabar. Eu acho que, pra mim, é igual a Rafa falou. Perder, pô. Marcou uma mistura. Na casa dos caras, perder é F, né? Mas, acho que se a gente saber que teve um alto nível competitivo, que pega... O Pedro Raul fez seis gols em 20 minutos. E eu acho que tem tudo pra ser interessante. Principalmente pro Antônio Oliveira. Inclusive, o Antônio Oliveira não tava contra o Santos, né? Era o Thiago... Era o auxiliar do Corinthians. Foi mandado embora, inclusive. Então, o segundo clássico aí pro Antônio Oliveira, hein? O segundo clássico aí pro Antônio, ele que teve contra o Palmeiras. Vai ter a primeira vitória hoje. Exato. Exato. Como o jogo é na quarta, será que vai ser no mesmo horário da SEMI do Paulista? Acho que ele tá falando do jogo do Gordino aí, né? A Globo não tem direito de transmissão do Paulista, né? Exatamente. Exatamente. E a recorda é 9 e 35. O jogo do... Não, é na quinta. E na quarta é o do Santos. E é 8 e meia. Ou seja... Vamos ficar de olho, hein? Exato. Ó quem tá aqui. Bom dia, amigos. Bom dia, Matheus Poggioli. Poggioli ontem que foi monstro, tá? O Poggioli ontem tocou os 45 minutos ali. Tocou o Resenha Corintiana. O homem tá voando. Voando. Um abraço aí pro Poggioli. Esse cara é brabo, tá? Esse é. Foi demais. Sou fã demais de Matheus Poggioli. Não tem como. Eu não gosto dele não, gente. Eu falo aqui só na frente das câmeras pelo profissionalismo, irmão. Eu não gosto dele não. Poggioli é monstro, pô. Poggioli é monstro. Um abraço aí pra ele. Que essa hora... Sabe o que ele deve estar fazendo? Ele deve estar na faculdade, sentado tranquilo assim numa cadeira, com os pés pra cima. Tomando aquele cafezinho. Porque o Poggioli é vagabundo. Ele não estuda, tá? Estudar que é bom? Nada, 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 nada. Pelo amor de Deus. E ó, o Leonardo mandou aqui, hein? Quem quiser vir pro Paraná ver esse jogo do Londrina, só vem que eu já preparo a carne pro churrasco. Ah, mano. Agora eu vou pra Londrina, tá? Espera o pai aí, meu. Eu não te iria. Mas com o dinheiro que eu tô tendo que juntar pra Ipaçula, meu amigo... Nossa, papo reto, né, Rafinha? Papo reto. Rapaziada, inclusive, ó. Quem quiser fortalecer aí, tô precisando de 10 mil no Pix, hein? Mas não é pra viajar, não. É pra pagar conta mesmo. Quem quiser. Tô brincando, rapaziada. Tamo junto. Ó, o Poggioli falou que ama todo mundo, menos o Dani, hein? Acho que é pessoal. Virou pessoal, hein, família? Virou pessoal o bagulho aqui. Amanhã a gente vai sair na mão. Lá em frente vai descer. Quem quiser vai ter transmissão em live. Ai, meu Deus. Não tô na facu. Hoje eu vou cortar o Belo. Ô, irmão. Tá precisando mesmo. O que o cantor Belo tem a ver com você faltar na faculdade hoje, irmão? Por que você vai agredir o cantor Belo só porque ele não pagou o Denilson? Pelo amor de Deus, irmão. Eu tava no show do Belo semana passada, inclusive, muito bom. É? Eu vi que você tava num showzinho mesmo. Tava até o Veig lá, né? Veig, baby, o... Ah, o Veig, Matuê. O Belo entrou às sete e meia da manhã no pau. Aí, enfim. Brabo. E o Valentim falou, ó. Crise na IDC. Cafezinho com pão. Poggi tá tomando agora. Eric, você disse que é 18 horas de São Paulo pra Assunção. Não é não. É em... Não é não. Não é não, hein? É 13 horas e 15 minutos. E mais de 500 só a passagem. Não, eu acho que o... Tá 400, mano. A passagem pro Paraguai, eu acho que tá 400. A não ser que tá aumentando. Eu acho que vai aumentar pra caramba, né? Vai chegando perto e vai aumentando, eu acho. Mas... Alguém... Eu acho que foi o Manfio, em alguma live... Eu não lembro quem. Mas em alguma live, alguém abriu os valores e tava dando coisa de 715 reais. Na última vez que viram. Vocês não querem guardar esse dinheirinho, não? Em todos os jogos do Brasileirão? Eu quero viajar, mano. Quero ir pra Argentina. Quero... Quero ir pra Argentina, parça. Você é louco. Você é louco. Vai ser da hora. Vai ser da hora. Vamos ver, rapaziada. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ó, você é louco. Ele já viu 748 reais. Tava 400, mano. O Bagulio tá dobrando já. É isso. Pelo amor de Deus. É isso. É o que eu tava falando. Em alguma live, alguém abriu o site aí e tava 715. Então agora já tá 748. Eu peço de carro, hein? Eu sou o Roman Pearson. Eu vou dirigindo. Calma, Turito. Você é maluco, meu amigo. Mano, sabe qual é o esquema? Nós alugar um carro... E nós vamos. Pelo amor de Deus, gente. Vocês vão sozinhos. Eu encontro vocês lá, tá? Eu fiz dois... Ano passado, Corinthians e Fluminense, eu fiz literalmente um bate e volta pro Rio de Carro. Eu saí daqui 5 horas da manhã. Não, mas eu fiz isso. Mas pro Rio de Janeiro. Ah, não. Mas pra voltar é osso, viu? Sem dormir o dia inteiro. Tomando uma. Durante o dia. Aí você vai pro jogo. E depois do jogo... Não, mas pro Rio de Janeiro, uma coisa é você ficar 7 horas, 8 horas. Outra coisa é... Mano, a ida é um dia de... Dá quase dois dias. Não, vai resenhando, mano. Monta aquela playlist. E aí? Resenhando. Eu vou, ó. Me mindo e encontro vocês lá. A fiel modernizou. A fiel modernizou. Rafaela, você tá muito fiel ao Oeste, hein, parça? Tá muito fiel ao Camarote. Fiel que só vai no Camarote do Zeca. Tá vendo? Não, mas vamos aí, vamos aí. É o Eric que vai. Você vai no Kids. É, eu vou no Kids mesmo. A Ellen falou aqui, ó. Sabe qual que é o esquema? Nós aí de moto com o Mano Língua, filho. Já era. Mano, o bichão pega... O bichão pega até terremoto no meio da estrada, mano. O bichão é louco. Um abraço aí pro Mano Língua. Que, inclusive, eu acho que ele parte semana que vem já, mano. Eu acho que o Mano Língua já parte semana que vem pro Uruguai, pra estreia do Corinthians. Esse vive, tá? Esse vive. Tá maluco, tá maluco. Identidade, com menos de 10 anos o passaporte... Identidade, com menos de 10 anos ou o passaporte, viu? Pra ficar no Paraguai mais de um dia. É, foi o que eu falo. Não é nem 10 anos, é 5 anos, tem que ser. É. Não, então. Semana passada eu já tirei meu novo RG. Porque eu tava com RG de 2013, mano. Aí eu já tirei meu novo RG. E... Passaporte eu não tenho. Só quando eu for pra Europa eu vou tirar, porque eu sou mala. O meu tem que eu joguei. 13 anos na Rússia, eu tenho passaporte. É, então. Eu joguei 4 anos na Nova Zelândia, né? Mas aí eu perdi meu passaporte. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Bom, palpites, hein? Palpite pro jogo Santos e Corinthians hoje. Pra mim, 7x1. Só que o Santos não vai divulgar isso, porque eles vão ficar com vergonha. Mas vai ser 7x1. E pra você, Rafinha? Nossa, considerando que vão ser 4 tempos, né? De... 30 minutos. Travei. 2 horas de jogo. Não, tô te ouvindo, Rafinha. Tá normal, tá normal. Considerando que vai ser 4 tempos de 30 minutos... Ah, tá. Desculpa. Considerando que vai ser 4 tempos de 30 minutos, pra mim... Eu vou falar, tipo... Sei lá. 9x5, Corinthians. Porque vai ser... Somando tudo. Brabo. Brabo. E você, Dan? Palpite pra hoje. Corinthians e Santos. Lá na... Vila Belmiro, que cabe 10 torcedores. 13x8, Corinthians. É futsal, bagulho, agora. Mano, é 4... É 2 horas de partida, irmão. 4 tempos de 30 minutos. É 2 horas de jogo. É, velho. Mano, 13x8. Tirando que vai renovar toda hora. Vai ser um time novo toda hora. 13x8. Vai ser 7x1. 7x1. E pra... Ó, o Leonardo tá comigo aqui, ó. Vai ser 7x1. E o Biro vai fazer 3 gols, tá? Pra alegria do Pojoli. Simplesmente, Guilherme e Biro vai fazer 3 gols hoje. Vambora. Rapaziada falando... Sim, goleiro. É gol a gol, tá ligado? Gol a gol hoje, rapaziada. E não pode pegar com a bola na mão dentro da área. Só vale gol de dentro da área. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Família DC, eu vi ontem no Twitter que um cara lá vai transmitir o treino via drone. Será que é possível? Claro que é, mano. Oxi. De graça. Fácil. Já passa o nome do Twitter dele aí que eu vou assistir. Passa o link. É isso. Reginaldo, 5x5. A Ellen falou que vai ser 5x0, hein? Quem é Guilherme e Biro? Disse o Alan. Simplesmente o próximo bola de ouro brasileiro, tá? Biro, 3 gols. Mais fácil o Rony voltar e ser titular. Toquei na ferida, hein, Eric? Mano, vocês ficam falando mal do Rony aí, tio? Rony é craque. Rony, muito maior que Casemiro, tá? Muito melhor e maior. Respeitem a história de Rony Medeiros de Moura no Corinthians. Ah, bom. Já que tá... A Rafa simplesmente saiu, velho. Ah, eu falei do Rony e ela saiu, mano. Rafa caiu, rapaziada. Caiu. Voltou. Ô, Rafa. Ô, Rafa, só porque eu tava falando do Rony, mano. Que preconceito é esse? Não sei pra que falar de Santos. Fala de Santos, cai. Pelo amor de Deus. Não foi por causa de Rony, não. Que eu sou fã também, tá? Gosto muito. Ô, né, craque. Ô, né, craque. Ô, Dan. Manda aí pra nós, ó. Vou te dar aquela bola quadrada de novo, hein. Tá no seu pé, irmão. No seu pé de apoio aí, ó. Gabriel Moscardo. Mano, inclusive, Dan, eu sei que você fez matéria disso. Mas tem uma... Foi alguma página do Instagram. Eu tentei achar aqui no celular. Eu não achei. Que postou... Sobre o Gabriel Moscardo. E aí tem todos os jogadores. Eu queria passar aqui com o chat esses todos os jogadores, mano. Até pra gente ir pra um assunto mais futebol, assim, em geral, mano. Você não lembra o nome da página, né? Foi a Gol que fez. Eu vou ver se lá tem. Aqui agora. Tô pesquisando. Ó, eu tenho um... Eu tenho um contato aqui que postou. Deixa eu mandar mensagem. Tá cheia que eu acho, hein. Instagram? Não. Ah, a matéria. Com 50 nomes. Com 50? Ah, não. Achei. Deixa eu compartilhar. Estão vendo aí? Ó, o Rogerinho me mandou o link aqui. Ó, o Rogerinho me mandou o link. Deixa eu ver. Ah, não. Ah, não. O Rogerinho mandou aqui, ó. Aí, ó. Mas peraí. É que o que o Rogerinho me mandou só tem 10. É, não. Eu tô aqui com o link na tela aí, pô. É. Eu tenho um aqui, mas não tem o Gabriel Moscardo. Só tem os 10. Esse daí que você tem, tem quanto? 50? 50. 50, né? Bom, eu sei que o Gabriel Moscardo, ele tá na décima sexta. Tá na décima sexta colocação. Mas, Odão, deixa eu te perguntar. Pra mim ficou um pouco confuso. É, o que que é exatamente isso? O Gabriel Moscardo tá em décimo sexto exatamente o quê? Como assim, exatamente o quê? Não, tipo, é décimo sexto o quê? É, tipo, revelações do futebol mundial? Maiores promessas do futebol mundial. Ele é o décimo sexto. Olha aí. Mas é exatamente isso. Maiores promessas, então. É promessas. Olha o texto que a Gol fez pra ele. A importância de um volante de elite está se tornando cada vez mais evidente a cada temporada que passa. Então, o PSG é que ficou ansioso quando o Gabriel Moscardo ficou disponível por apenas 20 milhões em janeiros. De euros aqui. O fato de os campeões franceses terem feito esse acordo, apesar de o jogador de 18 anos precisar de uma cirurgia no pé, que já deixou de fora pelo restante da temporada, é um testemunho do seu talento, que já rendeu comparações com o Declan Rice após sua temporada de destaque no Corinthians, onde segue emprestado para se recuperar da lesão. Muitos acreditam que ele possa ser o sucessor de Casemiro na seleção brasileira. O que já diz muito. Dado ao que o meio campista ainda tem apenas 25 partidas como profissional em seu currículo. Aí é loucura, tá? Rafinha, você concorda com isso? Concorda que Gabriel Moscardo está no top 20 das maiores promessas do futebol mundial hoje? Eu confesso que de futebol mundial eu estou um pouco por fora, porque eu acompanho muito mais o futebol brasileiro agora, mas fico feliz dele estar entre os 20 maiores, 16º, né? maiores revelações possíveis, grandes revelações do futebol. Eu acho que o Moscardo, como eu falei para o Poggiório ontem, ele é um cara que vai mostrar o que a base do Corinthians há muito tempo não mostra. E eu acho que ele já mostrou isso. O fato dele ter saído aqui. Apesar do PSG não ser o maior time do mundo, e ainda está em evolução, ainda está em crescimento, crescimento, ele é uma vitrine muito grande do futebol mundial, porque hoje os grandes jogadores vão para lá. Grandes jogadores estão lá. Apesar de eu, pelo menos, não considerar um time grande. Mas, apesar disso, é um grande mercado, é um grande foco do futebol mundial. E não dá para falar que não está nas primeiras prateleiras do futebol mundial, porque o PSG é colocado nesse nível. O que não está lá é colocado, normalmente, nessa grande prateleira. Então, eu fico muito feliz por isso. Eu acho que o Moscardo é um nome a dar muito orgulho para a gente. Com certeza vai dar muito mais orgulho. Mas é isso. Eu acho que ele vem para tirar um pouco da decepção que a gente tinha com a nossa base que acabou nos últimos anos não fazendo grandes coisas fora do Corinthians. E tu, meu parceiro Dan, o que você acha dessa listinha? O Gabriel Moscardo está com moral, hein, mano? Está com moral. Você acha que subestimado ou superestimado? Eu acho que ainda é esperar. Eu acho que ainda é... O que todo ponto da imprensa estrangeira fala é que são 25 jogos no profissional. E que, pô, para a gente, a gente viu a importância que ele teve em 25 jogos. E ele oscilou em 25 jogos. E ele tem 18 anos. E ele vai oscilar entre 18 até os 23. Eu acho que não tomaria uma decisão de ir para a Ligue 1, para o PSG. Para mim, a partir do momento que você está indo para ele, você pode se acomodar, como foi o Marquinhos. Você pode ser considerado um zagueiro de grande nível por jogar lá igual consideram o Thiago Silva. Para mim, o Thiago Silva é comum da bola. Para mim, o Thiago Silva é comum da bola. Thiago Silva? Thiago Silva jogou três anos em alta. Meu Deus, só foi um ano de chão. O Dan, me permita discordar. A gente vai entrar no debate aqui, cara. Eu vou trazer argumentos, hein. Eu vou trazer argumentos. Thiago Silva é um dos maiores zagueiros da nossa geração, irmão. Não é nem top 3, é, da nossa geração. Da nossa geração. Que absurdo, Daniel. Top 3 eu não sei, mas... Você achou o Thiago Silva fraco? Fraco. Não, não. Tudo bem, tudo bem. Mas você acha ele fraco? Tecnicamente, para mim, ele é melhor que o Puyol. Tecnicamente. Luan com grife. É o Luan do rival aí com grife. Sim, para mim. Para mim. E estou louco para que volte para o Fluminense. Polêmicas, hein. Estou louco para que ele volte para o Fluminense aí, para todo mundo ver isso. Claro, totalmente um estágio diferente da carreira. Mas, enfim, seguindo o raciocínio aqui, a partir do momento que você vai para o PSG, você tem grandes tendências a colocar, sentar no banquinho ali e deixar a sua carreira se acomodar. Como foi com o Marquinhos. O Marquinhos teve a oportunidade de sair para o Barcelona, de sair para grandes times e renovou com o PSG. E hoje a gente cota o Marquinhos nem para ser titular da Zaga da Estação Brasileira. A partir do momento que ele renovou o seu último contrato, o nível caiu demais no Marquinhos. E, para mim, ele chegou no próprio PSG com o nível jogando como volante naquela Champions que é um mês só, aquela de Superagosto lá. Mas o Moscardo é jovem. O PSG tem diversos jogadores, assim, o Zay Emery, o próprio Mbappé foi um jogador assim. O Dembélé está com o Ascensio, que é um dos mais experientes. O Gonçalo Ramos mudou completamente o perfil de contratação. Para, justamente, não sei nem se o plano deles vai ser ganhar a Champions. Porque, pelo visto, é ou ganhar esse ano com o Mbappé ou vai demorar mais um pouquinho. Mas, talvez, quem sabe, até ser como um Borussia. Que pega jogadores por um valor assim e vende por um valor assim. Então, claro, a Ligue 1 é garantida. O PSG não ganha a Ligue 1 é piada. Então, mas acho que para o Moscardo, pelo menos, se desenvolver. Como foi, tivesse outros jogadores brasileiros na posição que foram para o futebol francês. E depois, o Bruno Guimarães, o Paquetá. Primeiro foi para o Milan, mas depois foi para o Lyon. E, pô, hoje a gente nem se fala dele no West Ham. Então, acho que é uma opção de desenvolvimento boa. De plano de carreira, não. Mas o Moscardo, pela imprensa europeia, é visto como realmente um novo casemiro. Um pé atrás que eu tenho com o Paris Saint-Germain é o fato de eles segurarem muito, né? A gente viu e vê várias vezes, ou vários casos, de jogadores que o PSG prende. Porque eles, normalmente, quando compram, compram uma grande parte do direito, né? Do passe, do jogador. E seguram. Não é uma coisa de, tipo assim, ai, quero sair. Vamos sair? Não. Não é assim. É só quando o contrato acaba. Eles não deixam fazer nada antes. Então, é uma pequena preocupação que eu tenho. Eles segurarem o Moscardo demais quando ele estiver no mais alto nível. E precisar sair do PSG pra algum outro time. Por exemplo, pra uma liga mais competitiva. Boa, Rafinha. Boa. Deixa eu dar um salve aqui, ó. Pro meu fake, hein. Simplesmente ganhei um fake em homenagem ao Vigliote do Eric Estou Suado. Bom dia, DC. Rapaziada, o que eu suei naquele CT ontem não tá escrito. Mano, aquele caminho da Engenheiro Goulart até o CT, mano. Dá pra perder 10 quilos fácil todo dia. Bom demais. Bom demais. Ainda bem que eu gosto de andar, mano. Senão, o bagulho seria louco. Bom, acho que passamos por tudo, hein, rapaziada. Passamos por tudo aqui. Lembrando que hoje tem Corinthians e Santos. Amistoso aí contra Londrina, também falamos. Atualizações do Corinthians, né. Estávamos no CT ontem. A vitória das brabas do Timão, também por ontem. Passamos aí por muitos assuntos. Já já tem giro de notícias com o Manfito pra atualizar vocês mais ainda. Timão em pauta em novo horário às 2 horas da tarde. Volto hoje às 4 e meia com o Poggioli. E a Rafinha hoje tem aula, né. Então, resenha corintiana com o Poggioli e o Botex. Fechou? Então, Rafinha, já vem dar aquele salve final pra rapaziada aí. E já te desejo um bom final de semana. E vai, Corinthians, Rafinha. Sempre. Obrigado aí por mais uma semana de parceria sua e do Daniel Soares. É isso, Ariquinho. Obrigada a você. Obrigada pela parceria. Eu também pela parceria. Muito obrigada. Não estarei no resenha hoje. Não terá giro de notícias amanhã, no sabadão. Mas, na segunda-feira, estou de volta com vocês. Aqui no Universo e também no resenha corintiana de noite. Mas, assistam as lives. Tem a grade toda aí. A gente tem um giro de notícias. Timão em pauta, 45 minutos. Depois vem o resenha corintiana de noite. Então, acompanhem e assistam. Muitas notícias sobre o Corinthians. Com certeza falaremos muito sobre esse jogo treino. Treino amistoso. Do que vocês quiserem chamar, que vai ser contra o Santos. Hoje às 5 da tarde. Então, é isso. Muito obrigada, meninos. Obrigada, Chete, pelas mensagens e pelos likes. Se você ainda não deixou o like, deixa o seu like aí. Para fortalecer a identidade corintiana. É nóis e vai com ele. É isso, rapaziada. Tamo junto. Dan, um abraço para você também. Boa semana. Bom final de semana, irmão. E convida a rapaziada aí para o Timão em pauta, às 2 horas da tarde. É isso. Exatamente 13 horas e 55 minutos. Eu e o nosso querido Henrique Vigliotti. Estaremos ao vivo já. Falar bastante sobre esse jogo treino. Talvez confirmação do Amistoso contra Londrina. Então, pô. Valeu aí. Mais uma semaninha em show. Audiência em peso durante toda a semana. Voltaremos segunda-feira aqui juntos. E é nóis. Bom fim de semana. Não bebam muito. Cautela. Aproveitem com a família. E é nóis. Tamo junto. E vai, Corinthians. Vai, Corinthians, rapaziada. E, ó. Tava vendo aqui. Estamos com 248 likes. Vamos chegar aí a pelo menos 250, 270. Quem sabe a 300 likes. Você que não deixou seu like. Deixa o like aí pra nós. Fechou, rapaziada? Tamo junto. Sempre. Um abraço aí pra todos que passaram aqui nessa semana maravilhosa na identidade corintiana. Sua audiência faz a gente ficar feliz. E a gente quer voltar aqui pra falar essas abobrinhas aí com vocês. Sempre na resenha, trazendo informação. E nóis é Corinthians, mano. Nóis é Corinthians. Bom final de semana pra todos, hein? Bom final de semana pra todos. E juízo. Juízo. Certo? Tamo junto, rapaziada. Pra descontrair... Ah, não tá aqui. O Rogerinho tirou o vídeo. Simplesmente o Rogerinho tirou o melhor vídeo. O melhor vídeo de encerramento do Rogerinho tirou. O Rogerinho tirou o baixo porque eu tava usando muito. Tchau, rapaziada. Beijo e vai Corinthians.